Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês Agora eu era o rei, era o bedel, era também juiz E pela minha lei a gente era obrigada a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar que andava nua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o teu brinquedo Eu era o teu peão, o teu bicho preferido Vem me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um dolo a perguntar O que é que a vida vai fazer De mim O que é que o meu pai vai fazer E agora eu era o teu brinquedo E agora eu era o teu brinquedo E agora eu era o teu brinquedo Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um doco a perguntar O que é que a vida vai fazer? De mim Olá gente, boa noite Olá internautas do R7, muito boa noite O Jornal da Record News hoje recebe Lisa Kalil e Rubem Salles Num dueto de piano e voz E vocês já viram que a noite de hoje promete, né? Que voz linda, Lisa, parabéns Muito obrigada Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui Bom, eu sei que vocês moram em Nova York Vieram fazer show no Brasil Foi o contrário dessa vez, né? Foi, foi extremamente contrário, né? A gente mora lá, eu fui pra lá estudar E ele... Engenharia, né? É, engenharia de áudio Fui estudar lá e acabei ficando E aí a gente se conheceu lá A gente se conheceu por um amigo, né? Por um e-mail, né? Lembra disso? Foi Um amigo em comum Um amigo em comum passou um e-mail e falou Ah, tipo, a Lisa tá indo pra Nova York Rubens, você tá aí? Então dá uma assistência pra ela e tal Vamos cantar E aí a gente começou Aí eu convidei, falei Vamos, Lisa, vamos lá em casa Vamos fazer uma música A gente não sabia que música cantar, né? Pois é Aí a gente acabou cantando Insensatez E... E aí foi Uma voz incrível Aí eu falei assim Eu já tava com a minha banda Eu falei Então a Lisa vai participar do show Eu tenho o Quinteto Rubens Salles Quinteto lá em Nova York Aí eu falei Então com essa voz Vamos participar do meu show E ela fazia uma participação De piano e voz, né? E daí começou E há quanto tempo vocês já estão juntos? Assim, em dupla? Dupla mesmo A gente pode falar uns três meses Quatro meses, assim De... É, a gente vem fazendo show há um ano Mas dupla a gente Fez alguns shows em Nova York de dupla Mas não tantos Era mais com o Quinteto Mas a gente fez várias coisas também E o repertório? Como é que vocês montaram? Como vocês escolheram as músicas? Então, é uma coisa engraçada até Porque o Rubens tem um background De muita música instrumental, né? E aí, quando a gente foi escolher A gente foi escolhendo aos poucos o repertório Então, primeiro entrou João e Maria Que a gente acabou de cantar E aí a gente foi vendo O que que combinava E a gente acabou chegando num jazz MPB e bossa nova Daí a gente foi assim Foi indo aos poucos A gente, inclusive ainda não tem CD Por conta disso Que a gente tá experimentando É, a gente fez ao contrário, né? A gente começou experimentando a música Pra depois ir selecionando o que a gente vai fazer Então, a gente tocou tudo E agora a gente fala Bom, o que que ficou legal O que que não ficou legal Pra depois formar o CD mesmo De lançar Mas quando tiver Vocês tem que voltar aqui, hein? Tem que prometer Com certeza, eu prometo Tá, olha Vou pedir outra música Mas antes disso, meninos Tá vazando um áudio aqui Que tá atrapalhando, viu? Alguém checa isso pra gente? Vocês tão ouvindo Não sou eu que só tô maluca? O que que a gente vai ouvir agora? Bom, a gente vai tocar agora Insensatez Que foi a primeira música Que a gente tocou junto Lá na casa do Rubens Foi a primeira música mesmo Curiosa, então Vamos ouvir? Ah, vamos Vamos lá Vamos lá A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O teu amor, um amor tão delicado Ah, porque você foi fraco assim Assim tão desalmado Vai, meu coração Quem nunca amou não merece ser amado Legenda por Sônia Ru Amém. 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 Bom, a gente tem um Facebook, uma página no Facebook, que é facebook.com barra Lisa Calil Rubensales, tudo junto. E também, a gente está sempre divulgando no Facebook, mas na próxima semana, na quinta-feira, dia 26 de julho, vamos estar no Café Paon, novamente, no segundo show, a convite do pessoal lá do Café Paon. E às 10 horas da noite, então quem quiser conferir também, a nossa última apresentação no Brasil, aqui em São Paulo. No dia 26. No dia 26, depois a gente parte para Nova York, né, que é a nossa casa agora. E morar lá, o que vocês estão achando? Já se acostumaram. Você está há quanto tempo, Lisa? Há dois anos, é isso? Quase dois anos, é um mês, um ano e meio, assim, mais, para, assim, e muito bom, assim, estar em Nova York, essa oportunidade de a gente estar lá e todo mundo lá é muito afim de aprender. Então, assim, agora eu estou indo na escola, que eu acabei de ser aceita numa escola de música americana. E, assim, realmente o ensino lá, eles metem você para estudar, é assim, é um pouco de aula e você estuda, então... É, uma das melhores escolas, inclusive, na New School of Music, que fica em Nova York, ela vai estudar canto aí. Que bacana, né, tão novinha. E, bom, então tem show programado no dia 26 de julho, quem quiser encontrar vocês no Facebook, tem as informações lá. E a gente quer ouvir mais uma música. Ah, então vamos lá. Qual vai ser agora? Agora a gente vai cantar Body and Soul, que é um jazz standard. É um jazz standard que a gente fez, a gente tocou em Nova York, numa casa chamada Rockwood Music Hall. E foi super bem aceita, a gente, todo mundo gostou muito. Como é que é a reação dos americanos, assim, quando vê dois brasileiros, assim, fazendo sucesso, cantando tão bem, como é que é? Eu acho que tem sido muito legal, assim, o pessoal, assim, inclusive como duo, eu acho que é muito difícil ter um duo de piano e voz. E nesse show foi engraçado que a gente foi ensaiar para esse show e a gente foi ensaiar na casa de uma cantora chamada Kate Baker, que é super famosa. E ela que falou, ah, vocês são um duo, vocês não precisam mais nada, vocês dois se completam tocando. E aí que a gente começou com essa coisa de acreditar que a gente era um duo mesmo. Tem que acreditar mesmo. Então vamos ouvir? Então vamos lá. Obrigada. My heart is sad and lonely My heart is sad and lonely For you I sigh For you I sigh For you dear only Why haven't you seen me? I'm all for you 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 body and soul I stay my days and longing I'm wondering why I'm wondering why I'm all for you I'm all for you I'm all for you dia and sogd I can't believe you I'm all for you for you I'm all for you I'm all for you It's hard to conceive that you turn away romance Are you pretending it looks like the ending Unless I could have one more chance to prove Dear, my life a wreck you're making You know I'm yours for just the taking I gladly surrender myself to you Body and soul Liza, repete pra gente mais uma vez o roteiro de shows e o contato pro pessoal encontrar vocês. Pra encontrar a gente pode encontrar na nossa página do Facebook, que é facebook.com.br Liza Calil Rubens Salles, tudo junto. E o próximo show é quinta-feira que vem, dia 26 de julho, às 10h no Café Paum, que é na Avenida Pavão 950. Quem quiser ir, vai ser um prazer ter lá pra cantar e tocar junto. Tá certo, e o prazer é nosso tê-los aqui. A gente agradece muito, obrigada Liza, obrigada Rubens, mais sucesso. Até a próxima, quando lançar o CD, tenho o compromisso de voltar no Jornal, hein.